Salve galera do canal FNAS, eu sou o Jefferson E hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês Espero que vocês gostem Top 3 Defesa com André Sanches Tamo junto moleque, roda a vinheta E hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Nossa senhora, que defesa rapaz de mão Você é louco irmão Música 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 Música